Boa tarde. Está pronto para o próximo jogo, que é sexta-feira. Agora, você chegou a ser dúvida, inclusive, para o jogo contra o São Caetano, aqui em Ribeirão. Acabou jogando, fez uma boa partida e deu os dois passes para os gols no escanteio e depois na falta. Esperava fazer uma partida tão boa, Vitinho, mesmo estando aí se recuperando de contusão? Sinceramente, não. Mas a gente tem que estar pronto, cara. Dependente de lesão ou não, se a gente puder jogar no máximo, fazer um esforço aí nesses jogos que precisa, né, cara? Porque mata-mata ali, o time precisa também. Então, graças a Deus, eu fui coroado aí com os dois passes. Lógico, também tem mérito do Caio e do César, que subiram muito bem para cabecear a bola, mas... Deus me coroou aí com uma boa partida, duas assistências, mas é importante que venha a vitória. Às vezes não importa tanto, assim, o que a gente faz individual porque a gente tem que pensar no coletivo. Então, foi muito importante. O Nunes disse que espera uma guerra dentro de campo, né? Não poderia ser diferente. Jogo do acesso, quarta divisão, série D do Campeonato Brasileiro, a pegada é realmente muito forte. Por outro lado, ele acha que nas arquibancadas não vai haver pressão não, que lá em São Caetano do Sul, o torcedor não costuma comparecer. E o Vitinho, espera o quê? É, espera uma guerra também, né, cara? Porque acho que não pode ser diferente. Ele tem que ir preparado, sabemos que não tem nada ganho, sabemos que não tem nada ganho. E vamos pra lá, pra guerrear com eles. Em termos de torcida, eu joguei contra eles lá o ano passado, pela Série C, também não vi tanta torcida, mas independente se tiver torcida ou não, a gente tem que estar focado ali dentro de campo, fazendo certo, não dando mole, não deixando o time deles jogarem, pra gente conseguir esse acesso. Vitinho, pegar um gancho aí desses cruzamentos que você tem feito, né, dessas assistências que você tem dado, quando você chegou aqui, falaram que era um meia atacante, você era mais um atacante aí, com os treinamentos e com a sua escalação que o Veiga acabou colocando você, a gente viu que você estava fazendo mais a função de um meia. Isso também acabou te surpreendendo, porque se for pegar os gols do Botafogo, a grande maioria, os passos saíram dos seus pés. Essa escalação que o Veiga colocou você no meio-campo também acabou te surpreendendo? O jogador tem que estar preparado, né, cara? Onde o treinador optar por jogar, você tem que procurar fazer o melhor, e isso que eu estava fazendo, entendeu? Quando ele optou por eu vir pelo meio ali, quando você está jogando pelo meio, você tem que, às vezes, ser mais rápido, pensar mais rápido, né, cara? E, graças a Deus, eu consegui dar assistências. Mas, assim, tem outros jogadores, você pode fazer essa função também e tudo. E, graças a Deus, você pode fazer essa função também e tudo.